Nas últimas duas semanas estive viajando pela Rússia e em breve uma série de mais de 10 vídeos chegará aqui no canal. Mas antes disso fica uma palhinha. As sanções econômicas mudaram o modo de vida da Rússia de forma leve, já que é um país que já estava acostumado ao longo da história a ser sancionado. Um dos pontos mais emblemáticos quando colapsou a União Soviética foi, pelo menos até mesmo antes dela colapsar, a abertura de um McDonald's já na era de Gorbachev em Moscou. E essa era do McDonald's, dos fast foods, ela foi terminada com as sanções econômicas impostas sobre a Rússia pelo Ocidente o ano passado com a guerra. Agora temos o Vkuzno Itotka, que é gostoso e ponto final. Esse é o novo nome do McDonald's aqui na Rússia. Eu quero entrar, ver como que é o menu, experimentar e falar pra vocês como que é o gosto, se é parecido ou não. Afinal, acho que cada um de vocês já deve ter experimentado pelo menos uma vez na vida. E agora esse é um ponto muito interessante também dessa análise sociológica e econômica do mundo durante a guerra. Como vocês podem observar, o sistema para se fazer os pedidos é bastante similar àqueles encontrados em todos os McDonald's pelo mundo. O menu também aparenta não ter mudado muito com os vários conhecidos itens que corriqueiramente vemos todos os dias no restaurante de fast food americano. O grande problema é que por se tratar de uma máquina que apenas aceita pagamentos em cartões e os cartões europeus estarem sancionados na Rússia, o pedido pela máquina não se completa e, portanto, tenho que repetir o pedido no balcão para os funcionários para que possa pagar em dinheiro. Como podem ver, o estilo da decoração do restaurante também permaneceu o mesmo. Portanto, poucas coisas mudaram durante esse período de quase 15 meses de sanções econômicas. Olha, o estilo do restaurante é bastante parecido, a máquina também é muito parecida, os itens que estão à venda parecidos. A única coisa é que os cartões ocidentais não funcionam, portanto, eu não consigo pagar nada na Rússia com cartão. E aí tive que refazer o meu pedido no balcão, utilizando o tradutor, falando o meu russo péssimo para poder pagar com o dinheiro. Mas, no geral, a experiência, por enquanto, parece ser a mesma que qualquer outro McDonald's no mundo. Comida chega, logo percebemos que as cores do McDonald's foram substituídas. Mas todos os demais recipientes e caixas parecem ser os mesmos. No aspecto visual, o lanche parece muito com aqueles servidos no McDonald's. O mesmo vale para as batatas fritas, para os nuggets e também os molhos que costumam acompanhar cada uma das refeições. Pelo menos do aspecto visual, nada mudou. Olha, os nuggets são igualzinhos, inclusive o molho, o barbecue deles, que é famoso, também é o mesmo gosto. Não vejo grandes diferenças. Agora, a batatinha do McDonald's, que é super famosa, parece um pouco diferente, mas a textura é bem parecida. E aquele gosto característico de uma batata do McDonald's que deve estar uns 10 minutos lá esfriando, entendeu? Mas, é gostoso. Você consegue comer como você sempre forma o McDonald's em qualquer outro lugar. Agora, o que é bem diferente é a Coca-Cola, que não é mais Coca-Cola. Inclusive, eu provei a versão russa que substituiu a Coca-Cola no mercado, a gente chama Cool-Cola. E ela é meio estranha no final. Quando você dá o primeiro gole, você acha que é gostoso, mas depois ela se torna meio ácida, diferente do gosto da Coca-Cola. Essa daqui também é bem diferente, mas você toma acompanhando o seu almoço. Vamos para o hambúrguer. Olha, o ketchup que vem no hambúrguer dá um gosto um pouco diferente, mas a textura da carne em si, o gosto da carne, até mesmo o queijo, o pão, é muito parecido. Se você servisse isso para uma pessoa, sem falar que não é o McDonald's, sendo que ela já esteja acostumada a comer McDonald's, ela com certeza acharia que é McDonald's. Portanto, é uma experiência bacana mostrar para vocês que até nesse aspecto os russos conseguiram contornar as sanções e manter basicamente as mesmas coisas que tinham antes. Durante todos os vídeos de minha série Na Rússia, falarei mais sobre esses aspectos econômicos, mas a moral que fica após essa experiência é que até mesmo nas coisas mais banais do dia a dia, como comer fast food, os russos arrumaram uma maneira de contornar as sanções econômicas ocidentais. Grande parte das empresas que supostamente teriam deixado o país continua lá, seja de maneira clandestina, seja apenas renomeando a marca para se adequar às sanções. Mais vídeos como esses e mais detalhes sobre minha viagem extensa de duas semanas na Rússia mostrarei para vocês ao longo das próximas semanas. Não perca!